Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra você. Tudo isso a partir de dois reais. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Vou falar do Vitória então, porque é clima de expectativa lá no Rubro Delos, né? Rapaz, eu tô me sentindo Ayrton Senna, sabe por quê? Agora de manhã, o novo técnico do Vitória, Paulo César Carpegiani, vai ser apresentado pelo presidente Ricardo Davi. Só que o Jornal da Manhã se antecipou e traz entrevistas exclusivas com os dois. Só a gente tem a entrevista dos dois antes mesmo da apresentação. E além disso, a gente tem a nossa enquete aí, que a Salute mostra pra gente que enquete é essa aí, Salute. A gente quer saber do torcedor o que é que você achou da contratação de Paulo César Carpegiani como o novo técnico do Vitória. Então acessa globesport.com.br, vai lá, procura a nossa enquete. Você aprova a contratação de Carpegiani para treinador do Vitória? Sim ou não? Ainda hoje aqui no Jornal da Manhã, nós mostramos o resultado dessa enquete. E você sabe por que a gente tem essa entrevista exclusiva com o Paulo César Carpegiani? Por quê? Porque nosso amigo Renan Pinheiro e nosso amigo também Marcelo Xavier, o cinegrafista, os dois ficaram de plantão ontem lá no aeroporto até tarde da noite, dizendo, olha, só sossego na hora que eu registrar e entrevistar o Paulo César Carpegiani. E não é que aconteceu. Renan Pinheiro traz os detalhes pra gente agora. O novo técnico do Vitória desembarcou em Salvador 15 dias depois da demissão de Wagner Mancini. Paulo César Carpegiani chegou aqui no saguão do aeroporto e foi recebido pelo diretor de futebol do Vitória. Carpegiani bateu uma palavrinha com a gente. Queremos contar com a torcida. É um momento difícil de recuperação. Já senti espadamente, tem muitos jogadores machucados, partenariado médico. Mas vamos tratar de recuperar e domingo vamos fazer um grande jogo. O que é que fez você aceitar o convite no meio do campeonato? São desafios. Vitória é uma equipe que sempre me atraiu e é um desafio a mais. Fala-se em contratações também? Não, não. Primeiro vamos ver, primeiro vamos tratar de recuperar aquilo que nós temos em casa. E que é de bom naipa e que não esteve à disposição nesses últimos tempos. Isso é importante, mas principalmente o apoio da nossa torcida. Tá bom. Muito obrigado pela entrevista. E o Carpegiani, que já começa a trabalhar nesta quarta-feira com os jogadores do Vitória no Barradão. Renan Pinheiro para o Jornal da Manhã. Valeu, Renan. Pois é, Gustavo, é um nome importante, né? Um treinador experiente. Já foi, inclusive, o técnico do Bahia, a gente lembra, na reta final do campeonato, né? Exato. Foi o técnico do Bahia no ano passado. E eu te pergunto, Castelo, Carpegiani é capaz de, com esse elenco do Vitória, fazer o mesmo trabalho que fez no Bahia no ano passado? Onde foi muito bem no campeonato brasileiro? A expectativa é essa justamente porque, como o Carpegiani falou, não se fala em reforços por enquanto. E o próprio presidente Ricardo Davi, quando trouxe aqueles oito jogadores durante o período da Copa do Mundo, disse que talvez trouxesse mais dois, mais dois jogadores de fora, um zagueiro, se não me engano, colombiano e um atacante de beirada também estrangeiro, não era brasileiro. Não chegaram. Não sei se ainda vão chegar, vai depender muito de como o Carpegiani vai lidar com esse elenco, porque alguns nomes, claro, vão ficar, outros ele deve liberar para negociação, ainda tem um segundo turno inteiro pela frente na Série A e na Série B. Deixa eu só mostrar os números do Carpegiani, né, nas passagens pelo Vitória, começando por 2009, 27 jogos, 11 vitórias, é um bom aproveitamento, em sete empates, nove derrotas, deixou Vitória na décima colocação da Série A naquela ocasião. Depois voltou em 2012, aí fez um número maior de partidas no comando do time, 32 jogos, com um número ainda melhor, 19 vitórias, sete empates e só seis derrotas, chegando inclusive à terceira colocação do campeonato daquele ano. Aí o trabalho não teve andamento até o fim, mas mostra que nas passagens dele por aqui, os números são bons, a expectativa é muito boa. E seguimos com a dupla Renan Pinheiro e Marcelo Xavier. Ontem também, eles entrevistaram de forma exclusiva o presidente do Vitória, Ricardo Davi, e perguntaram quais as metas do time em relação à chegada de Carpegiani e sobre esse momento do Vitória, que vive uma pressão a apenas um ponto da zona de rebaixamento. Vamos ver aí o bate-papo do Renan com o presidente do Vitória. Nossa pretensão, isso foi explicado ao treinador Carpegiani, ele concorda integralmente. É a história do copo, se está meio cheio e meio vazio, né? Pô, o Vitória está a um ponto da zona de rebaixamento, fato, e precisamos melhorar isso. E acreditamos que com o Carpegiani nós vamos conseguir isso. Mas o Vitória está a três pontos do nono colocado. Então, obviamente que há essas duas formas de você encarar, eu prefiro encarar, que com o elenco que nós temos. E com as características que o Carpegiani vai dar a esse elenco, ele é um treinador conhecido por isso, né? Por essa determinação tática. Eu não tenho dúvida que nós vamos brigar aí, pelo menos por uma sul-americana. Você concorda com essa coisa do presidente aí, do copo meio cheio e meio vazio? Talvez a insatisfação da torcida não seja só apenas em relação à pontuação específica no campeonato. Montagem de elenco, essas quantidades de gols tomadas fora de casa, para você o problema é específico em relação à pontuação ou é maior? Eu acho que essa questão de copo meio cheio e meio vazio depende da nossa sede, né? Se você está com sede de pontos, esse copo meio vazio, ele é ruim. Ele não vai matar a sua sede dessa forma. O Vitória está numa situação que o presidente falou, ao mesmo tempo que está perto da zona, ele está relativamente perto do décimo colocado, está a três pontos do décimo colocado. Ok, só que a perspectiva, né? Os últimos jogos, o rendimento do Vitória, ele é muito ruim. Essas goleadas todas que a gente falou aqui ao longo da semana, da semana que passou também no Jornal da Manhã, isso é que preocupa. O copo está mais vazio do que cheio? É, o copo está na metade, só que você está morrendo de sede. Você vai tomar meio copo de água e vai continuar com sede, né? Então, essa é a questão. Abertura Abertura E para meu amor